Ao longo dos anos vão passando a gente vai ficando mais fria, né? Porque você vê que você não pode dar jeito, né? É, sim. Você não pode mudar o mundo? É, tá. Tem que fazer psicólogo vocês também pra poder ver e se não, né? É, e não deixar. Então você fala bem, você vai arrumar uma excelente psicóloga. Sério. Eu já sou amiga aqui, todo dia tem um caso. A gente já falou, ó, marca aí dois atendimentos, o psicólogo e o de podologia. Eu falei, vambora. Mas é. Eu acho que a gente também tinha que ter um vale psicólogo. Porque tem coisas que, meu Deus do céu. Tem. Você aprender a lidar, né? Lidar com esse sofrimento dos outros. Ó, dessa menina cega, quando me falaram que ela ia ficar comigo, eu chorava quase que todo dia. Viu? Eu chegava em casa, eu sentava assim, ela comia, porque eu chorava. Meu Deus, o que eu vou fazer com essa garota? Porque na faculdade a gente não tá preparado, a gente só lê o que é o braio. Só estuda, né? Só lê. Só lê informações. É. Dizer como lidar, o que fazer. Com os sentimentos, né? Você não sabe. Aí a gente vai ter uma algo, fica comovente, ouvir musquinha, não sei o que, não sei o que. Mas não é só isso. Quem é que você faz uma coisa pro outro, vai escolher a menina? Mas nem tudo também ela vai conseguir realizar. Mas aí, como adaptar a realidade dela? Sabe como? Tentando ser o mais fria possível e pensando, poxa, não vou resolver a vida dessa criança. É, infelizmente é assim. Aí você opta por você ser uma pessoa fria e dizer, não, tá tudo bem, que eu não posso resolver. Ou você aqui tá sofrendo. Aí daqui a pouco você tá cheio de problema, né? Físico, porque o mental, né? Ele tinha... O emocional, daqui a pouco tu tá com pissoríze, fogo nas unhas. Verdade. Olha, esse ano, eu não tinha. Desenvolvi uma leve gastrite. Emocional. Tudo que eu... Emocional, porque eu comia arroz e feijão passava mal. Aí. Eu falava, gente, não é possível. Gastrite nervosa. Nervosa, fui na gastro. Quando a turma foi embora, acabaram meus problemas. Viu? Não senti mais nada. Taquicardia, ansiedade. E vai gerando tudo. Mas o que você falou é perfeito, é desse jeito mesmo. É, cara. Aí você tem que descobrir o seguinte. Eu sirvo pra essa profissão realmente? Ou ela tá acabando comigo? Ou eu consigo ver tudo aquilo e aquilo não me atinge? Ou eu não tô na profissão correta? Entende? Entendi, mas é verdade. É igual médico, né? Imagina, o médico é não poder ajudar um paciente. Não é vida. Não tem material pra não chegar pra trabalhar. Entende? Aí o paciente morre. Ele vai morrer junto ou ele vai ter que ser frio, olhar pra aquilo ali e falar, não, morreu, gente. Não tem o que fazer. Ah, mas tem o pai, a mãe, o filhinho, a mulher grasa lá fora. Tá, mas morreu. É verdade. Sabe? E ele não chegou ali assim. Eu gosto muito de ver isso é sério, essas coisas assim, como o Grey's Anatomy. Agora eu tô vendo o bom doutor, que é o médico autista. Ah, eu gosto de dar também. Nossa, eu gosto de ver assim, porque tem coisas que você não pode ter aquele contato, né? Aquela... Se apegar muito ao paciente. É a mesma coisa de tu. É não se apegar muito às crianças e falar o que é e pronto. É verdade. Eu posso ajudar? Posso. Então vamos ajudar. Eu posso ajudar? Não. Acabou. É verdade. Falo tudo. Eu tô começando a desenvolver mais isso. Já fui mais apegada. Hoje em dia... Ah, já fiz de tudo, não consigo. Então mudou de profissão. Primeiro você. É fato. Entendeu? Vai nas terapiazinhas, tenta aprender como você vai lidar com isso. Entende? Consegui. Vamos trabalhar. Não consegui. Então... Parte pra outra coisa. Que eu acredito que, né? Seja isso mesmo. Você só tem que aprender a... A amadurecer esse negócio aí. Já tá quanto tempo nessa vida? Doze. Doze anos? Misericórdia. Tá viva, então é... Não, ó. Fiquei quatro anos como auxiliar, como professora. Vou fazer dois de janeiro, né? Falo dois, mas é onze. Fiquei quatro como auxiliar e tô sete como professora. Ah, amiga. Quando eu penso que ainda faltam dezoito pra eu me aposentar. Aí eu falo... Isso aí. Eu tô começando a colocar na minha cabeça. Ou eu faço isso aí que você falou. É que eu chego lá. É. Ou tu vai ficar... Ou tu aceita isso, tá? Que você não pode mudar o mundo. Ou tu vai ficar ansiosa com o futuro que é a aposentadoria pra você não ter mais que ir pra escola. E aí vai virar um peso. Isso vai te adoecer. Que você não tá vivendo a realidade ali. Você não tá feliz ali. Você tá ali porque você pensa na aposentadoria lá no final. Pro seu emprego, né? Que você estável e tal. Aí tu não tá trabalhando feliz. Aquela paixão. Só ali se torna um fardo. Não, já um deles. O fardo não é bom. Falei pra ela, ó. Eu tô muito cansada de fazer tudo dois. Porque aí se dão... Se dão horário de planejamento, te cobram isso. Aí você vai ver, minha colega do lado não tem isso. Mas por quê? Porque é... Me diz horário, você tem Y, você tem mais. Aí você tem que fazer aquilo ali que... Aí você é neto, sei lá, quem tá cobrando. Aí você já fez de uma turma, quando você acabou, você pensa que é feita da outra. Uma loucura. Eu não fui no banheiro hoje, foi naquela hora que eu fui aqui. Meu Deus. É. Aí que organismo que aguenta isso. Aí eu falei, não. Falei com a Aliciana, ó. Tu vai morrer, minha irmã. Ano que vem eu tô indo pra um turma único, uma turma só. Quero ir pra academia, quero voltar a... Cuidado da saúde. Cuidado da minha saúde. Eu falei pra ela, é questão de saúde. Né, que a gente tem, acho que a gente não tem que olhar pro dia, a gente tem que olhar pra saúde. E isso, mental, espiritual, seja o que for. Falei, não dá. É isso que eu quero pra 2024. Falei pra ela, quero viver. Isso aí. Aí eu falei pra minha outra amiga. Falei, amiga, vamos. Ontra onde eu vou não tem vaga, mas na escola da minha amiga ela me ofereceu. Eu passo minha vez pra você, quer? Aí ela, eu ainda não posso por causa do meu filho. Falei, eu entendo. Mas pensa a longo prazo. Pensa pra próximo ano pra você se organizar. Eu falei, eu te admiro, eu não tenho filho. Não tenho marido. Chego em casa, tu não quiser fazer nada, tomar banho e dormir. Eu tomo banho e dormir. Ah, tá isso aí, caralho. Por que que você tá viva ainda, minha irmã? Tu não surtou. Tu não chega aqui pelada, coça na cabeça. Agora eu entendi. Não tem filho, não tem marido. Falei pra ela, você como é que você aguenta essa loucura aqui. Chego em casa, já tem que dar atenção pro teu filho. Aí eu fico imaginando semana de provas de você morta, sabe que é um bagaço da... Né? Ainda sentar com um bichinho tadinho. E pra ele estudar, aquele não tem culpa. Não tem. Não tem. Aí ela já tá repensando. Coisa que ela não repensava. Ela já tá repensando. Falei, não. Falei, pensa bem. Tá todo mundo cansado. Eu tô, você está. Falei, eu ainda te admiro mais ainda, porque você ainda é mãe e dona de casa. Eu sei que o esposo dela trabalha um dia assim um dia, não? Quando ele tá em casa, ele ainda faz uma janta pra adiantar, pra ajudar. Aí outro dia, ah, ele fez frango de novo. Falei, mas fez, cara. Não reclama. Tô defendendo ele, não. Mas pelo menos fez pra te aliviar. É, porque tem uns que não faz, não. Não faz nada. Falei, já pensa que você chega aí, mas tem que fazer alguma coisa. Tem dias que a gente não tá afim de nada. Tem dias que é estressante, que tem uma empresa que sai de casa pra perturbar. E tu chega com tanto ódio em casa que tu não quer. Isso aí. Não quer nem olhar pra casa de ninguém. Não é fácil, não. Não é dinheiro. Aí você tem teu filho, tem teu marido que quer atenção. Tem um filho que vem correndo, mamãe, vamos brincar. Como é que faz? Ela me falou um dia que ela, ele chegou e falou assim, eu acho que foi ano passado, perde a eleição. Aí riu. Como é que é o menino então? O menino tá real? Ele vai fazer oito anos agora em dezembro. Eu tenho sete. É. É o quê? Gritou. Ficou pobre. Ficou coitada. O que é que tu quer saber disso agora? É. Aí ela falou que depois que eu sou, falou, meu Deus, como falei com meu filho, que foi que eu desculpa ele. Explicou. Coitada. Aí fora tem dias que ele fica na escola também com ela, né? Ela pega ele na escola e ele passa a tarde lá. Falei, ela tem que ter ódio de escola. Eu fico zoando ele. Aí ela foi, mas ficou hoje no futebol, aqui no violaria do América. Ah, essa é que mora aqui que tu falou. Não, ela mais rocha Miranda. Essa não é casada, não. Aí matriculou ele no futebol, que ela falou, ele também tem que ter ódio dele, né? Coitada. Aí acho que é 30 quilos que eu tenho lá de futebol. Aí eu zoando, falei, meu filho, joga bem. Pra você virar o mundo Neymar, tirar sua mãe e sua filha. Lama do Rio. Aí ela, isso, depois dele eu tô ferrada. É futebol. Coitada. Tadinha, pelo menos é o momento dele, né? De descarregar ali também, ó. Como tu tá aqui, amiga? Não tá vendo não, tá ótimo. Saiu bastante pele, viu? Vi. Não, ela rasa. Como você falou, tem que ser podosa. Viu? Não te doeu? Não, doeu, não senti nada. Sim. Porque manicure sempre tira. Nossa. É, mas é o que eu te falei. A gente, as meninas, né? As manicure, a gente tenta... Tenta desencavar, tenta fazer o medicamento, mas não tem a técnica, né? Sim. E aí acaba, às vezes, até... Que lindo. Qual a diferença do outro? Nossa. Aquela tá lacinha, amiga. Ah, eu sei. É horrorosa. Só pra tu... Pra tu perder a lembrança. Vou pegar até esse vídeo. Falar o antes e depois. Vou te mandar. Pede o dragão, pede o princesa. Coisa linda. É, tem coisas que a gente às vezes não quer ir, mas não tem como. Tem que ir. A diferença. Vamos malhar, minha irmã. Vamos correr. Não, no que vem eu vou. Cuidar de mim, não dá, não. Isso porque assim, eu tô diminuindo o ritmo de levar coisa pra casa. Que eu já levava, né? Levava muita coisa. Eu agora tô diminuindo. Já ficamos velhos, tem que mudar o mundo. Não dá, não. Diminuindo muita coisa. Às vezes o ritmo acaba levando. Mas bem menos. Isso aí. Vamos tirar a consciência. Não tem muita pele, né? Uhum. Muito. Tem umas pelezinhas secas, sabe? Agarradinha. A gente ainda botou aquele produto que é pra abolecer, né? Uhum. Ah, que maravilha, que eu nem senti nada. Ai, tu me achou aonde? No Instagram. Já me segue no meu canal do YouTube? Não. Minha irmã, siga logo. Só sai daqui e depois começa a seguir. Senão não abre a porta de jeito nenhum. Se inscrever, né? Eu falei, gente, não abre a unha fundinha. Ela tira tudo. Eu falei, que lindo. Eu falei, uma dessa que eu preciso. Desencrave e deixa fundinho. Porque é muita pele. Nem toda manicure gosta de fazer no pé. É, agora as meninas estão sendo mais design, né? É. Design de unha, de gel. Na força do ódio. Na força do ódio. Não é muito fã, né? Aí pega o pé cheio de pele. Ah, tá muito tempo sem fazer, tá não sei o que, não sei o que. Esse tamanho de risca. Aí você tá chovendo, você quer botar um pé onde nem pode. Vai machucar, vai doer. Quando tá muito tempo sem fazer, é que é bom. E a pele sai todinha. Foi na raça. Eu nem lembro de pintar o pé. Por mim, se deixava só com o podólico agora, nem com mais no manicure. Aí eu compro uma base, eu vejo o passo. E tem gente que gosta de pintar a unha do pé, da cor da unha da mão. Não vai ver, não. Tá todo limpinho assim, ó, sem pele, pra mim tá... É, esmalte é costume, né? Excelente. Eu não pinto a unha do meu pé há muito tempo. Ah, gente, dá trabalho. Só limpo, fica tão bonitinho. Olha a coisa linda. Prefiro assim, tá lindo. Fica lindinho. Aí precisa falar, mas... É, assim, esbranquiçada é de menino. Não vai ser... Todo mundo dá um palpite, né? Uhum. É, esmalte velho. Você ficou muito tempo com o esmalte no pé. Pra quem vê? É isso aí. A parte esbranquiçada é isso mesmo. Elas estão assistindo meus vídeos. Elas assistem? Não. Tu tem tiktok? Não, não tem tiktok, não. Só instagram. Tiktok é bom esse vídeo lá, hein? Tem que baixar um tiktok pra ir lá me assistir, pra desestressar. Ah, a gente tá querendo ver até o final, né? Pra ver o resultado, como vai ficar. Isso. Se quiser ver vídeo completo, é o canal do YouTube. Se quiser ver um vídeo assim, mais ou menos completo, é no tiktok. Se quiser ver um vídeo assim, bem rápido, bem ligeirinho, é instagram. Então tem pra todos os gostos. Mas mesmo que vocês não gostem de ver o vídeo completo, se inscreve no meu canal. Só pra dar uma moral. Mas eu nem tenho um canal no YouTube, não. É só curtir, né? É, tu vai botar meu nome lá e vai aparecer. Aí tu se inscreve. Não precisa tu ter canal, não. Tu tem a conta. É a conta do Google mesmo. Essa tá violenta. E agora vem lá de baixo. Desculpa, só pode lá pra você poder tirar assim. Aí se corta pela metade aqui, ó. É. Aí eu já sinto dor, né? Uhum. Porque não tirou ela inteira, não tirou tudo. Às vezes tira um pedaço, aí deixa um pedaço. Isso aí. E a tua não é muito fácil, não, de desencravar. Não é? Porque as pelezinhas é bem grudadinhas. Assim, não é aquela coisa, nossa, mas elas são bem grudadinhas. Uhum. Ela sai descolando, mas rasgando mesmo. Como que estamos? Sente alguma coisa aqui? Não. Eu tô sentindo um balãozinho, filho. Não sei o que é. 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 Não sei. Não é isso? Ainda tinha coisa, né? Uhum. Essa é pior do que a outra. Meu Deus. Cada um com a sua profissão, né, minha amiga? Cada um com a sua cruz. É verdade. Eu admiro aqueles que chegam assim, conhecem uma menina. Ela tá feliz o sábado no meu curso. Não. Ela está feliz, então ela estava feliz. Como você falou, ela não estava feliz. O problema está ficando com depressão. Ih, parece que uma agressão simples. Ela largou tudo, exonerou a matrícula do Estado. Agora eu vi que... Estava com a sua filha, que é budista, né? Uhum. Agora ela é meio nômade. Meio o quê? Nômade. Aí dá aula de yoga, yoga, yoga. É online, dá aula presencial. Aí. Quando eu conheci ela, ela estava seis meses na Bahia. Aí a gente estava hospedada no UBAN e aí trocava a hospedagem por trabalho. Eu trabalhava aí em troca da hospedagem. E a mãe, eu tô mais feliz agora. E desapegada total, de qualquer coisa, assim. Tipo a cabeça. Tinha o cabelo até aqui cacheado no ombro bonito. Tipo a cabeça. Esse ano. Já pegou até dos cabelos. Até dos cabelos, geral. Tem zero paidade. Falei, vem cá, fica seis meses só com essa marinha aqui. E ela assim, ó. Falei, não consigo não. Feliz. Feliz. Ela falou, agora eu tô em paz. Vivo em paz. Tô feliz. Coisa que eu não tinha. É, minha amiga. Porque chega um momento da vida que você só quer paz, sabe? Tu não quer mais entender ninguém. Tu não quer mais... Só quer paz. Tu quer só morrer em paz. Mas aí, isso aí são caminhos, entendeu? Tu vai chegar no teu... Na tua malinha lá, que de repente pode ser outra coisa. Mas tudo que tu viveu vai servir pra alguma coisa, entende? Sim. Serve de aprendizado. Tchau. Tchau.